Os fatos na hora que acontecem. A prestação de serviço que você merece. O jornalismo da Record TV Manaus está presente no seu dia a dia. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Eu e minha equipe estamos trabalhando para levar até você jornalismo e bombona a medida certa ao vivo. Os casos que mexem com o povo manauaro estão no Balanço Geral Manaus. E às 6 e 5 da tarde. Notícias da nossa região com a agilidade que você precisa. Estou ao lado do povo manauaro aqui no Amazonas Record. Credibilidade na informação está na Record TV Manaus. Estamos com você. Estamos no 36.1.